O vídeo de hoje vai ser desafio da travessão Quem fizer, ganha E quem errar Não, e quem perder, vai levar uma balda dada Bora tirar o jogo que eu estou Ah Tem que ganhar O desafio e vai ir E a pessoa vai levar Uma balda dada Olha lá, ele vai bater o lucasinho Errou Vai lá Vai errar Já era, vai errar Perdeu Então gente, agora ele vai bater Eu estou aqui atrás, ele vai bater de novo Espero que ele não faça Ih, ele errou Agora que vai bater sou eu, então Errou Nossa senhora Agora eu estou aqui, ele vai bater E eu acho que ele vai errar A bola bateu ali Que veio Para ali Errou Agora Vai errar Mano, faz três rodadas Beleza Agora vamos continuar Vamos mais uma rodada Para o Gaia de novo jogar mais água nele Gente, bora pegar mais água aqui Ele suou todo gente Está aqui a prenda Vai lá Ele ganhou Então vai lá Bora ver se ele vai fazer Gente Um gol Vai Abaixa Pouquinho Tá Abaixa Gente, agora vamos fazer de novo Ih, eu vou ganhar de novo Vou bater Vamos encher o copo d'água, né Gente, eu não sei porque ele está rezando Eu falei Vencemos na vida Tá bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ganhei todos Vai ter revanche Vai ter outra Vai ter outra A revanche eu vou postar Vou postar na quarta Tá bom? Tá bom?